Olá família, Castelo aqui E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador Baixa o aplicativo no celular Mantenha atualizado Pra receber as notificações E segue lá, live todos os dias na Stringcraft É que público Meu filho, eu tenho 200 pessoas fiéis que estão comigo aqui todos os dias Caralho, o maluco é brabo Porra Tá certo isso Caramba, olha isso, olha isso Segura aí, cara Castelo Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo, olha o bicho vindo, olha o bicho vindo Que Deus do céu Repito, três conchadas de galinha Isso aí parece eu correndo depois que eu falo Tipo assim, mulher, vou te buscar 8 horas da noite Você olha no relógio, são 8 e meia, você tá no meio da paixada Não, sabe o parecido, velho? Eu correi na BGS pra te chamar pra gente ir pra cá o estante Eu desenvolvo a alimentação O F a gente dá uma escassetada, né? Nossa, velho, olha o speech aqui, tá na metade já Caramba, tem um zumbi aqui, gente Vamos devagar, vamos devagar, calma Vai na faca, vai na faca Vai na faca, F, F Atirou, atirou e já foi Fudeu de vez Atirou e já foi Foi mal, desculpa, gente Atirou e já foi, velho Atirou e já foi, velho Vou pegar o bordão Toma Ô, eu tô com muito lag pra matar zumbi, velho Certeza É possível, velho Se quiser você se cria, pô Tô acabando com tudo aqui Peraí que eu vou salvar o caveirinha A letra F, aperta a letra F, galera A letra F de perto Gente, não atira, não atira Vai de faca Vai de faca Só mita, mita, mita igual a minha Só de faca Só vai de faca Pra não chamar a atenção Pra não chamar a atenção, gente Sai do boquinha de peito Ai, caí, gente Me salva Me salva, gente Aqui Me salva Como é que usa o médico? Ô, que isso? Quem que tá gritando na calma? O que que tá falando, Léo? Tem alguém que tá na calma aí, velho Que aí, eu desgra Eu quem? Use Ah, morri, vou morrer, vou morrer Calma, calma, calma Calma, calma Que eu tô salvando Eu posso, eu posso É um Como que eu pego a outra arma? Matei, matei O Cassela tá atirando no chão Essa praga Caramba, quase eu morro Parece mais a voz do macho, não, velho Foi mal, velho O menino grita igual mulher Um monte de zumbi gritando aqui Como é que eu vou escutar? É? Parece minha mãe Quando eu deixo a toalha molhada Meu Deus, ó Flash, mira na cabeça do zumbi E atira, vê se tá com leque Só tô mirando na cabeça, hein Mano, eu só tô atirando Não, não sei nem se tá com leque Pô, aparece um, eu tiro Tô atirando até em vocês Só mim, rapaz Eu mato aquele de facão Cabaré da Nazaré é esse aí, velho? Dá um cabaré, mano Não tem como não, velho Tô tô vendo aqui, cara Peguei, peguei Misenkord, ó que Sai, sai 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 que eu encontrei um bagulho Sai que eu encontrei um bagulho Um lança-foguete, sai Lança-foguete, guarda, guarda Vou guardar, vou guardar Vou guardar, vou guardar Guarda pra aquele shopping lá Vou lançar Cuidado, ai meu Deus Um sapo, um sapo, um sapo Ai, eu encontrei aqui Lança-foguete também Como é que eu pego, gente? Não, eu encontrei uma caixa Tenho que encontrar uma caixa Aqui, ó, recarrega aqui Quanto que tá custando o jogo O baraco tá tentando, velho? Tá 18 dólares 18 dólares 18 dólares Não, não, devolve minha arma aí, safado Devo... Ai, ó o castelo Tô com minha mesma arma, velho Caramba, velho Vai, vai, vou abrir, vou abrir, vou abrir Guys, guys, guys Vai, abre, 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 abre Vamos usar a pistola, vamos usar a pistola Vamos, agora é a pistola É o chefe, é o chefe, sai É o chefe Nossa, nossa Vai, vai, vai Boa, boa Caramba Foda-se, caralho Foda-se, caralho Olha o que eu falei Que desce Tá, ó, pistola, pistola, galera Bora, gente, aqui, aqui Olha o tanto, que isso, velho Caramba, que é isso, gritando, velho Vai lá, vai lá Que é aquilo lá embaixo, mano? Olha isso Caralho, a ver, deu um bocão no subindo, né? Meu Deus do céu, gente, o que é aquilo, velho? É, aquilo dali se chama merenda, horário da merenda ali, ó Onde é? Entendi Horário da merenda Meu Deus do céu, aqui embaixo, velho Que caixa é essa aí? Gente, pelo amor de Deus, não atira Não atira Não atira É, pra atirar ali embaixo Gente, não atira Pera, pera, pera Vem cá, vem cá Pessa essa, não atira Pera, pera, gente, pera Pera, rapidão, rapidão Rapidão, rapidão Rapidão, Vespel, o mais importante Como que eu troco pra essas armas especiais Igual você troca, velho? Pegando o sonelatório Guys, presta atenção, presta atenção Vamos limpar aqui em cima Com a arma silenciada Desses zumbis que estão aqui E a gente não vai deixar os zumbis Subisse pela parede, entendeu? Sim, mas a gente precisa saber dessas armas especiais Como que você troca aqui, cabelo? Eu tô com um... Três, número três, mano Número um, número... Dois, número três Quem mandou granada, velho? Pau, pô, 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 pô Pou, pô, 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 pô Foi sem querer, foi sem querer Eu tô matando o bicho Já matei um monte Ah, pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Eu tava apertando aqui pra mudar a arma, mano Vai, cuida em cima, cuida em cima, cuida em cima Cuida em cima, cuida em cima Vai que eu tô matando Calma, calma que eu tô matando Cuida atrás, reta a guarda Tomando um tiro, dando atrás, galera Calma, 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 calma Nossa, eu morri, mano Morri, velho O boss me pegou Meu Deus, olha isso, parece balada Eu salvei, eu salvo vocês Me salve, me salve, me salve Nossa Meu Deus Ah, mano, a gente tinha que ter limpado aqui em cima Castelo, cavalo Eu tô derrubando aquele morro inteiro Ai, Jesus Já era, nós vamos deixar os bichos passarem Eu fui mudar a arma, acabei apertando no G, mano Desde quando, desde quando G atira um É, velho, você apertou no G, velho Me ajuda aí, tem um Não, já era, eu podia dormir pra caramba E eu não tenho mais uma espelha Tô dando silenciada, peraí Relaxa que eu tô matando um monte O castelo é muito troll Ai, ai, meu Jesus Por isso que eu falo aí mesmo Você viu naquela hora do silêncio Pra saber sobre as armas especiais O outro vai lá e tá no mundo É, é isso que eu falo Calma, gente Acontece, eu fui... Até vocês, eu tô sozinho aqui, gente Tô, caí, caí, gente Eu caí Boa, galera, bora na calma que a gente vence Boa Caveirinha sem escândalo Eu tô de boa, rapaz, tô tranquilo É lógico, a gente já fez essa parte 699 bilhões de vezes Uma assim, ô... Ô Igor, não entendi Ah é, tem... Tem... Caramba, pô, pro flash Muda o loot, mó legal, velho É, eu já fui cedo, cê viu Eu tava quietinho Eu tava de bater Opa, foi O flash nem atirar no zumbi e tal Já foi no loot E eu aqui no meu facãozinho Gente, é bem... É bem o boss Que isso? Ai, o boss, o boss, o boss, o boss Tira o boss Cuidado, o cara ainda tá com o teu Matei, matei, matei Mano, o boss recou em mim, mano Bora, 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 bora Cadê o boy? Cadê o boy? Oxe, que bicho é esse? Tem alguém gritando Tem alguém gritando Nossa, 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 morri Morreu por um monte de paca Morri não Eu sou Jesus Ah, entendi Ô, gente, eu aprendi uma coisa Tem esse bicho aqui, ó Ó, tem um kit aqui, ó Pega aqui, ó Sabe esse bicho aqui, ó Mais que jogo foda Obrigado, galera Tamo junto Ah, é ele mesmo Ele Bicho vindo E olha no mapa No mapa aparece Bora, 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 bora Olha, parece um buraco de olhida Só se liga Bora, bora, bora Chamei Ó Muita coisa que eu vou falar, hein Vem, vem, vem O boss tá vindo, o boss tá vindo O jogo lançou hoje, galera E exclusividade A gente tá fazendo live no Brasil, mano Ué, cadê o boss? Ué, cadê o boss? Oxe Ah, você diminuiu o propósito Ah, não, não O boss veio aqui embaixo Vocês não viram aí o boss? Ah, foi mesmo Ele gritou Não, mas aquele dali Ele é tipo O cara que só dá o alarme Só vê, zumbi Oi Ué Que foi? Eu vi esse zumbi piscando Bora Beleza Deve ser por isso que ele tá morto e vivo Eu te juro pro cê, ué Eu te juro pro cê, ué Eu te juro pro cê, ué Vamos na manhã Calma, Castela Jesus Christ Que porque é eu? Flashback Três, número três, mano Número um, número dois, número três Quem mandou granada, ferrado? End of flashback Não vou pegar essa arma, não Quero a doce Nossa, mano É muito zumbi, mano Olha Vamos dar uma olhada em tudo primeiro, ó Acabei de achar uma lança granada Galera, achar uma doce aí eu quero, hein Doce? Sim, doce Aí tem coragem Ah, me dei certo com a doce, mano A K-47? Aquele negócio lá, acertar os bichos ali, ó Tá acertando Eles tão vindo Tá, mas pistola, pistola Deixa eu pego, deixa eu pego Pistola e faca Nunca verem, acho que essa serra elétrica faz barulho É, faz barulho Nossa, que isso Acordou todo mundo Que que foi isso? Mas gente, que que foi isso? Acordou no... Bora Acordou, virado Eu tô pegando embaixo Eu tô pegando embaixo Eu também, eu também Eu tô passando a metralha agora Tá subindo, tá subindo, Flecha Atira o seu, tá subindo Tá Cudeu pra mim, cudeu pra mim Quem acordou todo mundo? Tô pegando costas, véi Não sei, foi alguém aí, ó Mano, como é que a serra elétrica Eu, Castela, eu não sabia que a serra elétrica fazia... Ô, Castela, dois confusões Que falta Foi o que que eu fiz Vai, eu tô aqui já Só segurar lá embaixo Agora já era Não, tá de boa Já deu, já deu É, vou jogar a granada ali, ó Toma, choque Meu Deus, meu Deus, pode, pode Ó o boss, ó o boss, ó o boss Ó o boss, gente Pega esse Ele vai vir, ele vai vir Ele vai vir pra mim, ele vai vir pra mim Ai Me pegou Agora Deixa eu matar, deixa eu matar, isso Ah, deixa eu matar a volta, Castela também Vagabou Deixa Ai, me matou Socorro Eu vou te ajudar Vem cá, Castela Ai Nossa, o zumbi deu uma direita ali do Santos ali Tá, a gente foi bem Nice Opa Nice guys, nice guys Recarrega, recarrega Agora eu preciso de munição Tô zerado Calma, gente, calma Paciência, calma Meu Deus Ai, um bicho atrás de mim Salvei, salvei, salvei Matei, matei, matei Por mais que eu pego minha arma de Rambo, gente? Vem, gente, eu cago Ah, eu vou roubar É filho, roubar Ai Sai, ah, larga ele 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 Tá passando, eu não tô indo Me cura aqui, me cura aqui, alguém Me cura aqui, alguém Ai, eu tô passando mal Vai Vai se foder, mano Pô, o cara sujou a minha cara ali agora Usa o Rick Me cura, alguém me cura Usa o Rick Oi, gente Oi, gente Vocês lembram quando o Hulk pegou o Loki E o Loki disse Eu sou o Deus E o Hulk balançou Foi a mesma coisa que eu veria Ih, o elevador caiu Caramba, passamos fácil essa aqui, hein Segunda parte é aquela de lá, ó É, a gente já tá aprendendo, tá vendo, ó É só a questão de continuar assim Sem trocar Gente Tudo depende da flexibilidade do rabo e da gatilha, né Ô, gente, cadê dois zumbis lá fora correndo? Exato Eles vão vir pra gente agora Ah, e olha só, a gente não destruiu esses pilares aqui, ó Talvez seja uma boa depois, olha aqui, ó É, é, aham, aham, verdade Boa, né Boa, né Boa, né Se liga numa serra elétrica Ele não sabe o que fazer Não sabe Faz barulho Deixa eu pegar essa cura Vou pegar, meu nome A galera falou aqui que a serra elétrica não faz barulho Aqui, ó, arame farpado aqui Boa Gatei já a torrinha Vou colocar a torre lá Ó, pega outra serra elétrica aí Vou pegar, mas Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado